e no vídeo anterior tava falando da um pouco da soldagem né aí vocês deem uma olhada lá vou mostrar aqui para vocês como que ficaram a as vigas que que acontece aqui aqui a gente pegou o material de demolição porque sai bem mais em conta mas a questão é que ele não vem nas medidas que a gente quer né obviamente porque é de demolição e vem também com as marcas da obra anterior que são os pedaços de estrutura que já vinha soldado os cortes esses cortes aqui que tem rebarba que vai ficar nos apoios e futuramente vai o concreto vai cobrir não tem problema a gente só precisou de fazer o os tratamentos na na parte onde foram feitas as as soldas então vocês olhem aqui ó na hora da demolição pessoal acho que é com aquele com plasma né que acaba demolindo então fica bem bem ruim o negócio aí a gente começou já serra algumas rebarbas ó aqui a emenda que a gente fez a ideia que é deixar depois é com acabamento enferrujado mesmo eu vou tirar toda essa tinta depois da limpeza aqui e vou é oxidar fazer um processo para dar uma oxidada e depois vou neutralizar talvez finalizar com verniz automotivo e tudo mais e ficou desse jeito aqui ó que eu vou fazer um vai ter uma parte que vai aqui vai ter um mezanino vai ter um mezanino aqui nessa parte de trás aqui eu vou colocar essa viga daqui até aquela outra parte ali ó são seis metros e e meio de vão três metros e meio de vão uma viga daqui até lá daqui até aqui dá quatro metros e 90 ali tem mais uma viga de seis e meio outra de seis meio dali até ali ali vai vai ter um mezanino aqui vai ter uma travessinha que aquela viguinha de 20 ali e que vai formar o quadrado da da escada e olha ali ó ali tem mais um pedaço que tá é aguardando um pedaço que vai ser emendado também que a gente vai montar essa viga aqui de 8 que ela apoia daqui até aquela outra coluna ali ó e e é isso quem tem mão de obra de de soldador serralheiro é uma boa porque esse serviço aqui costuma ser ser bem caro então como eu já fiz alguns trabalhos em estrutura metálica eu encarei essa esse desafio aqui tem o lance da vantagem da viga metálica de vencer vão com razoáveis né com um peso bem bem menor por exemplo eu tava fazendo o cálculo aqui de uma viga dessa se fosse em concreto ela pesaria aproximadamente 1500 quilos em concreto essa aqui ela tá aproximadamente em 280 300 quilos estourando então de 300 quilos para 1500 e e pouco é uma diferença considerável tem a questão também estética do aço não é todo mundo que gosta eu já acho legal vai combinar com a arquitetura viga aqui da da casa é se fosse comprar uma viga uma peça dessa aqui nova sairia um preço bem 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 elevado mas o da demolição saiu um um pouco mais vantajoso para erguer aqui a gente ergue com com talha mesmo talvez duas torres de andame ou uma só normalmente as talhas aí são para suporta mil quilos então ergue é fácil uma viga dessa para erguer uma altura baixa ali dois metros e e oitenta e pouco então é isso é se inscreva aí no canal deixa o comentário curta esse esse vídeo para que caso tiver outras tiverem outras pessoas interessadas no assunto youtube entender que esse vídeo é relevante e eu mesmo já quando eu tava pesquisando sobre estrutura metálica é pouquíssimo tem pouquíssimo material no youtube um vídeo assim que igual esse aqui que eu parei e falei por mais de quatro minutos sabe mostrando de perto vocês podem pesquisar aí que não tem também beleza então eu tô mostrando aqui e mais é os comentários aí ó serve para vocês perguntarem e eu responder qualquer dúvida ou fazer algum outro vídeo mostrando algum outro detalhe de mais perto detalhes a respeito de estrutura metálica se vocês precisarem de cálculo estrutural aí metálica também dá um toque que às vezes a pessoa é deixa de de comprar ou às vezes compra de uma forma equivocada porque não tem acesso a cálculos então precisar de cálculo estrutural também deu um toque aí beleza que a gente tenta ver as vigas corretas aí para tua tua obra e reforçando não é só uma questão estrutural construtiva tem a questão estética também do acabamento que o que o que o a viga aparente traz para obra beleza essas vigas vão compor aqui toda uma uma ideia um conceito de 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 obra aqui vai ser um aqui é um ambiente integrado que aqui é a cozinha ali é a sala de estar ali a sala de jantar aqui é uma escada e vai ficar um negócio assim bem bem bonito é isso aí é um abraço e valeu